ACENDE A CHAMA O MEU ÁGUIA ENTREGAR UM ESPETÁCULO Essa é a nossa meta sempre E agora não vai ser diferente Pra continuar nessa história Trouxemos pra você um projeto arrojado internacional Alô, família pop-sega! Sabe o que isso se chama? Renovação Essa é a chamada do UFLAG O SUM INTERNACIONAL! Obrigado, família pop-sega no apoio É por isso o pop-sega é o pop-sega Elevem suas expectativas É INTERNACIONAL! O que você faz? Deixa rastros Poderíamos estar aqui Falando das diversas pessoas que estão nesse local Mas isso, isso a gente deixa para depois Porque o que realmente importa para nós E aí A CIDADE DE A DIVIGANDRA Prepara Aqui LA PAINE A Bíblia! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 São os caras doidos, joga a mão e dá lição São os caras doidos, joga a mão e dá lição Cadê a torcida do clube do Rebo, levando a mão? E a torcida do Baissão do Faz Barulho? Um, dois, três Eu vou no super, vocês vão no pobre Eu vou no super, vocês vão no pobre Super! 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 Já estou de governado, então fico ligeiro Já peguei a minha chave, e hoje eu tô sem freio Tô sem freio, 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 tô sem freio Alô meu senente, com meu dinheiro Vai, fogo, vai Pega, isso aqui foi de canhão, ó Vou, vou, vou Vou, vou Sou eu e o Rua, bachinho Vai no partido, vai no partido Vai no partido, vai no partido Minha na mão, bate na balinha, bate na balinha, bate na balinha, olha só! Parou a moleca do irmão, parou a bolsa do irmão Pegaram, 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 mas devolveram! E quando devolveram, eles vão jogar! Se for maquinha eu me amarro, não peguei, não posso mal, agredir, não posso mal Se for maquinha eu me amarro, não peguei, não posso mal Acredito, 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 acredito! Dequilo que possam, os sorvete, parabéns! Eu sinto orgulho de vocês e vocês serem sempre assim! Exigente pra que a gente possa sempre em busca da perfeição Embora não atijamos, mas a gente vai ficar sempre em busca Porque é porque o pop, o pop, o pop sempre será o pop! Escuta o ronco do foguete do bandidão 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 Me vem passando de foguete, comentou pra todo mundo Quando me vem passar, falo pra todo mundo Desse mala aí, tem cara de vagabundo Desse mala aí Quem não tem hora pra chegar em casa Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Quem não tem Só que vai trabalhar, mano, o chapado dá um grito aí Quem é que não quer compromisso com ninguém Levanta a mão E o Juninho na batera Vai na batera, vai, vai na batera Vai na batera Do caqueta, mano, vai! Vamos fazer do caqueta, vai gritar, vai! Agora vai, vai! 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 Oscar! No! Calma! É o show, rapaz! É o outro show! É o outro show, rapaz! ri! Olha vai. Crô do große vai. Pandora l frankly, race. Eu amigo Alexandro, também aí na companhia Também empresário West, representante oficial Das óticas mais conhecidas do Brasil Ótica Diniz, um abraço West Osório E a doutora Luciana, ainda firmosa e mãe do Rio Eu te juro não deu Você me enganou Eu te juro não deu Só que sabe, canta, me ajuda aí, por favor Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Eu te juro muito que o meu companhia aí Viesse pra cá pra frente, vai comigo, avando Parte da diretoria, viesse pra cá comigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega no chão, pega no chão, pega no chão, pega no chão Levanta, 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 levanta E treme, e treme, e treme Ela é simplesmente professora de Karate Mas ela se garante aqui Vai, 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 vai Pega aí que a galera foi, pega de surpresa, ó Que tá solteiro, joga o bracinho pra cima E vai amanhecer, canta comigo assim Aí vai, vai, vai Agora O prêmio é pra ti É pra você É pra você Um, dois, três Essa é pra vocês, vai Tem que ser desmorilho Apaga tudo, apaga tudo Apaga tudo, morrinho Sobe, vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, dois Um, dois, três Um, dois, três Eu sou Um, dois, três 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 Essa mulher enlouqueceu Ela até luta em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vai dizendo assim Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai na frente Vai na frente Vai no cavalinho 番inho F mart, a potor Vamos meu pra potem Vai Potoc, a pot Compartelle Vai eastern Inti Unbelievable Izenia Onde é A nothing Izenia Izenia I lyric Mas o quadro a gente vê e vem de ir na vida A gente vê... O bar do cavalinho, o pai do cavalinho... Ó, ok, a B! Que dê uma palmadinha, da palmadinha E ajudou, acho que a gente já acha que a mais querida do Brasil No telão do Águia! A superfície! É uma palmadinha, de tudo nas pazinhas Abraço do Júlio, Alô, Alexandro! E aí, como é que é? 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 E aí? E aí, como é que é? E aí, como é? E aí, como é que é? E aí, como é que é? E aí, como é que é? E aí, como é? E aí, como é que é? E aí, como é? E aí, como é que é? E aí, como é? E aí, como é que é?